Fala galera do UFC Brasil, semana de UFC 198, estou aqui com o cara que vai comandar o carro, Fabrício Verdun, tudo bem Fabrício? Estou tranquilo. Para quem não sabe, o Fabrício mora em Los Angeles, treina na Kings MMA, chegou aqui em Curitiba antes, mas você já é adaptado ao Curitiba, você já morou aqui? É, eu já morei aqui em 2007, 2007 até 2008 por aí, um pouquinho mais, e eu estou acostumado com o Sul, é óbvio, eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcho também, então é bem parecido a cidade, o pessoal também. Legal, agora falando do dia da luta, ontem saiu o vídeo do UFC, o Embedded, o pessoal entregou sua homenagem para o Ayrton Senna? Entregou, é, eu vou fazer ainda uma homenagem ao Ayrton Senna, entrar com a bandeira do Brasil, uma foto do Ayrton Senna, dizendo Ayrton Senna imortal, e botar a música da vitória, né, que é a música que eu me lembro quando eu era pequeno, eu me acordava aos domingos com a música do Ayrton Senna, sempre que ele ganhava, todo mundo se identificou muito com o Ayrton Senna, não só o brasileiro, eu acho que o mundo inteiro conhece ele, né, e vai ser legal, se pudesse botar um nome nesse UFC, é UFC emoção, vai ser emocionante esse UFC. Fora o Ayrton Senna, o que representa esse UFC para você, cara? 45 mil pessoas, acho que tem pelo menos dois anos que você fala em um time estádio, é um sonho, né? Com certeza, é mais um sonho realizado, sempre que eu boto na minha cabeça alguma coisa, eu consigo alcançar, eu fui, eu queria ser campeão mundial de qualquer jeito, de jiu-jitsu, consegui. E campeão do ADCC, né, o campeonato mundial, né, o grappling, que é do Sheik, eu fui também duas vezes e consegui ser campeão mundial do UFC também. Então, representa muito esse momento tão especial, que é um momento que vai ficar na história, não é só a minha luta, né, em si, tem o Vitor Belfort, tem o Jacaré, tem o Anderson, o Shogun, a Cris Borg, que vai estar lutando também, podendo ter essa oportunidade de mostrar que realmente ela é a verdadeira campeã. Então, é um evento, primeira vez no estádio de futebol, 45 mil pessoas, primeira disputa de cinturão, né, no Brasil, de peso pesado. Então, tem muitas coisas envolvidas, né, acho que o conjunto vai fazer esse UFC muito especial. Mas o próximo passo, você tem em Sabro, o Steve Miotic, fala um pouco dele, o que você sabe sobre ele, o que você está esperando para a luta? O Steve Miotic é um cara que, ele está com, eu vejo ele com bastante vontade, porque ele ganhou a disputa de título, assim, para ter essa chance de disputar o título, mas foi, acho que vem de duas vitórias, acho que duas vitórias, acho que vem de duas vitórias, vem de duas vitórias e ele ganhou mais no grito, na verdade, porque ele gritou, depois que ele é do Arlovski, é que o peso pesado é diferente, porque quando é o peso mais leve, 77, um peso diferente menor, a galera tem que lutar quatro, cinco vezes, às vezes até seis vezes para poder lutar pelo título, a peso pesado não, a peso pesado é duas lutinhas, duas lutas, uma que impressiona bastante, já vai pelo título, entendeu? Eu demorei um pouquinho também, porque eu lutei cinco ou seis lutas para lutar pelo título, eu já venho com seis vitórias consecutivas, então eu tive que fazer cinco lutas para lutar pelo título, entendeu? Mas agora está diferente, porque tem pouca, a galera dos pesos pesado ali, não tem muitos, assim, para lutar pelo título, o Wolverine acabou de ganhar, fez uma luta muito boa, no qual o Tchou impressionou, com aquele chute estilo, Alá, Karate Kid, é, Karate Kid e Silo Lioto, agora a produção confirmou que são duas vitórias do meu Tchou, entendeu? Está passando bem. Então, é verdade, então é diferente, entendeu? Então, tem o Cigano também, está vendo de uma vitória, que veio com várias derrotas, depois ganhou uma, e eu sempre digo que, ah, quem é teu próximo adversário, não posso te responder isso, porque não depende de mim, né? Eu já sempre tenho essa pergunta, né, quem tu acha que vai ser o próximo? Eu vou pensar no meu próximo oponente, agora no meu próximo compromisso, eu não posso ficar pensando no depois. E falando ainda da luta de sábado, eu acho que, pelo menos as quatro últimas vezes que eu te entrevistei, você sempre era underdog, agora você é favoritíssimo, cara, agora você é um cinturão, está lutando em casa. Isso é, de repente, porque tu é meu amigo. Você é campeão, está lutando em casa no estádio. Tem alguma coisa diferente para você, ou a preparação é a mesma? Não, a preparação é a mesma, a gente segue sempre igual, o Rafael Cordeiro na 15, na parte do jiu-jitsu com o Cobrinha, faço a preparação física mesmo, o treinador, o Nick Curson, né, que é o mesmo preparador do Rafael dos Anjos, do Lioto. E estou me sentindo muito bem, estou sem lesão, estou 100% fisicamente, estou feliz de estar aqui, de estar lutando, que foi completamente o contrário do que aconteceu na outra vez que eu não lutei, né, que eu não pude lutar, que eu não estava com vontade de lutar, estava machucado, eu estava mal fisicamente, mentalmente, a mente ficou ruim também, então não tinha por ter lutado, entendeu, foi a melhor decisão e agora esse momento com certeza é especial, né, eu quero poder dar essa alegria para a galera que é num momento tão difícil no nosso país, que está essa da política, com repulsão, tudo aí está difícil o negócio mesmo. Boa. Verdun, obrigado. Pessoal, é isso, UFC 198, esse sábado o card completo no combate, o principal vai passar na Rede Globo a partir das 11 horas. Rede Globo. Rousse. 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 Rousse.